Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. São de R$ 1.600 a R$ 1.900. Interessados devem realizar a inscrição no site do FGV Projetos até o meio-dia desta sexta-feira, 26 de maio.